Simba! Parabéns aos povozeiros! Aniversário de Reis Bozada! Para qualquer jeito estressado com essa carinha De quem comeu e não gostou Se sabe que você me ama e só está fazendo charme Pra ganhar o meu amor E toda vez que a gente briga Você encontra uma saída Pra me fazer ficar na tua vida É que eu te amo, eu te adoro Te quero tanto Que é difícil não ceder aos teus encantos Amor sou louca por você É você que eu amo Eu te amo, eu te adoro Te quero tanto Que é difícil não ceder aos teus encantos Amor sou louca por você É você que eu amo Segura doce, amor Para qualquer jeito estressado com essa carinha De quem comeu e não gostou Você sabe que você me ama e só está fazendo charme Pra ganhar o meu amor E toda vez que a gente briga E toda vez que a gente briga Você encontra uma saída Pra me fazer ficar na tua vida Pra me fazer ficar na tua vida É que eu te amo Eu te amo, eu te adoro Eu te amo, eu te adoro E é difícil não ceder aos teus encantos Amor sou louca por você É você que eu amo Eu te amo, eu te adoro Te quero tanto É difícil não ceder aos teus encantos Amor sou louca por você E é você que eu amo Ao sou louca por você E é você que eu amo Ao sou louca por você Eu te amo, eu te adoro Eu te amo, eu te adoro Eu te amo, eu te adoro